Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEQ TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Chegamos a lição de número 10 que tem como tema Nossa Segurança Vem de Deus. O textual está no Evangelho de Lucas capítulo 12 versículo 15 e está escrito assim E disse-lhes, acautelaivos e guardaivos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Verdade prática, não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus capítulo 6 versículos 19 a 27. A nossa lição tem três objetivos. O primeiro, contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Segundo, descrever a idolatria ao dinheiro. Terceiro, demonstrar a quietude espiritual em Deus. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na décima lição, caminhando para o final deste trimestre, muito abençoado, Mateus 5, 6, ainda estamos no capítulo 6, falando sobre o sermão do monte, os valores do reino de Deus. Professor, já estudamos nove lições, muito importante, e chegamos numa lição extraordinária. Lição muito boa para o Senhor, né? É, falar onde devem estar nossas riquezas, nossos tesouros. Onde tiver nosso tesouro está nosso coração, né? E Jesus faz um contraste aí entre Deus e mamão, né? Que é o amor ao dinheiro, né? E aí ele vai dizer qual desses que é mais vantajoso, né? Qual desses que traz mais lucro, mais benefícios. É muito interessante. Professor, nós já estudamos nove lições, e dessas nove lições que estudamos até agora, são lições práticas. Eu gosto do capítulo 5, 6 e 7, o sermão da montanha em si, é uma praticidade, assim, maravilhosa. E já falamos isso aqui em uma ou duas lições para trás aí, passadas, que o evangelho é ao mesmo tempo que ele é simples e ele é complexo. A complexidade é enorme, mas a simplicidade também. Esse capítulo 5, 6 e 6 de Mateus, professor, e o 7, que lição, hein? Que capítulos, assim, maravilhosos. Até aqui Jesus já veio fazendo esse contraste, né? Meio que trazendo de volta o sentido, o propósito da criação do homem. E aí, quando ele diz que o reino já está entre nós, tudo que ele narra ali nas bem-aventuranças, e o que ele fala depois da expectativa que ele tem desses bem-aventurados, desses cidadãos do reino que já veio, que é a expectativa de influência, que eles influenciam o mundo, sal, luz, né? E aí ele vai aprofundar o assunto da comunhão, o tema da comunhão, e aí ele chega aqui, né? Nesse ponto. Depois disso tudo, ele chega nesse ponto. Nós somos, nós estamos inseridos no mundo, mas nós somos tão aliens, no sentido de pertencimento, né? Que o nosso foco não deve estar em nada que está aqui. Nós estamos aqui para mudar o mundo, para conservar o que ainda tem de bom no mundo, para estancar a podridão do mundo. Então, o que tem no mundo, até as suas riquezas, por mais bonito que seja, por mais encantador que seja, não nos atrai, porque o nosso foco está no reino, né? E o reino não é desse mundo, né? Esse que é o ponto. Muito bom. Bom, professor, nós estamos com os nossos pés aqui nessa terra, mas a nossa pátria é celestial. Vamos falar assim, resumir tudo o que você falou. E o nosso tesouro está lá. O nosso tesouro precisa estar lá, né? E é muito bom. E o foco da nossa lição é exatamente isso. E outra coisa que Jesus vem tratando nessa lição é exatamente a ansiedade pela busca dessas coisas aqui da terra. Tanto é que a palavra-chave da nossa lição aqui, desse primeiro capítulo aqui, é ansiedade. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão ansiosas por demais. Exatamente pelo excesso de conquistas. Hoje, vamos falar assim, o objeto de maior valor é o tempo. Qualquer pessoa que a gente vai conversar, estou sem tempo, está uma correria, quase não tem tempo para uma prosa, não tem tempo para uma conversa, não tem tempo para um café. Se não tem tempo para essas coisas que são básicas do ser humano, quanto mais para uma vida de oração, quanto mais para uma vida de leitura da palavra, tudo isso faz a gente preocupar. Então Jesus vem trabalhando esse foco nessa lição. Muito bom. Vamos lá então, professor. Introdução. Na lição desse domingo veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Tem uma citação de 1 Timóteo 6, 17. No sermão do monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros nesse mundo e também sobre ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os mares. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Professor, eu quero levantar uma questão aqui que alguém pode pensar assim. Então quer dizer que nós podemos deitar na rede, cruzar o braço e esperar que Deus aproveia tudo. Isso também não. Pelo contrário, a Bíblia manda ou ordena o homem a trabalhar. O trabalho vem antes do casamento. É só dar uma lida em Gênesis, lá quando Deus criou o homem, Deus mandou esse homem trabalhar. É uma ordem. E o trabalho faz parte da vida. O que Jesus está dizendo, o que as Escrituras dizem, é que eu não posso colocar essa busca dos bens materiais acima da minha busca ao Senhor. O problema está aí. O cerne do problema é exatamente esse. As coisas não podem ser o meu foco, né? Eu não devo investir muito tempo com coisas. Me apegar tanto a coisas. Porque no reino o foco está nas pessoas. Jesus demonstrou isso com o seu próprio ministério. O foco estava nas pessoas. Tinha gente preocupada com política, tinha gente preocupada com teologia e Jesus preocupado com pessoas. Ah, mas é uma pecadora. Se ele soubesse quem é que amou mais, o foco dele estava nas pessoas e conquistar o amor das pessoas e espalhar amor para as pessoas. Então, esse deve ser o foco de qualquer cristão, de qualquer cidadão desse reino que não é desse mundo. O mesmo foco do rei, que é pessoas e não coisas. Tem gente que pensa que está inserido no reino, pensa que é cristão, até declara isso de si mesmo, coisa que não deve ser feita. Mas, demonstra uma preocupação muito grande com coisas. E coisas são importantes, mas não são as mais importantes. Cada coisa tem sua importância no nosso cotidiano, na nossa sociedade, na vida de cada um. Mas, o mais importante é cada um. São as pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que enxergam Cristo através de nós, que somos cristãos. Então, o nosso foco não deve estar em coisas de jeito nenhum, deve estar nas pessoas. Professor, e quando a gente fala isso, analisando esse texto das escrituras de Mateus 6, a próxima lição a gente vai culminar lá no versículo 33, né? Não, deis ansiosos. E a gente olha muito aqui no contexto de toda a lição, e Jesus vem trabalhando muito isso aí. Trabalhar não é um problema, porque o nosso Deus trabalha até hoje. Jesus trabalha. Então, Ele também deu o exemplo de trabalho. Eu conheço muitas pessoas que trabalham 12, 13, 14 horas por dia. Mas, o foco deles ainda continua sendo Deus. A primazia da vida deles é Deus. Não tem problema nisso. Porque, senão, nós vamos criar uma religiosidade. Eu tenho que estar presente, eu tenho que fazer isso. E, muitas das vezes, eu posso estar presente num culto, mas eu posso não estar adorando a Deus. Isso é uma religiosidade. Mas, o inverso disso aí, eu posso estar em qualquer lugar e posso e devo estar adorando ao Senhor. É exatamente essa prioridade que Jesus vem falando, que Ele quer isso para nós. Então, a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai criar uma regra. Ah, eu posso trabalhar X horas por dia. Principalmente, quem trabalha na produtividade, quem tem uma vida corrida no comércio, que hoje está exigindo muito, né? As demandas exigem muito. Senão, a gente começa a criar alguns pontos aí também que não estão certos de acordo com a Palavra de Deus. Mas, é muito bom. Bom, se a gente fala muito de riqueza, a gente corre atrás de tanta coisa aqui. Jesus recomendou a gente correr atrás da nossa riqueza no céu, juntar tesouro no céu. É o primeiro capítulo dessa lição, dividido em três tópicos. Primeiro, uma conciliação impossível. Segundo, tesouros da terra e tesouros do céu. E terceiro, o que o cristão precisa saber sobre bens materiais. Isso aqui é muito importante. Então, vamos dar uma corrida aqui. Já experimentamos o novo nascimento. Somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba desse mundo. Uma das tentações de Satanás, quando Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos desse mundo. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo. E ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. Então, professor, nós vemos que é uma conciliação impossível. Não tem como eu agradar o mundo e agradar a Deus. Ou eu vou agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então, Jesus sempre nos recomenda agradá-lo, agradar a Deus. E é um contraste isso aqui. Nós, como cidadãos do reino, vivemos um paradoxo até, que é uma tensão escatológica muito visível, que o reino já veio, mas ainda não na sua plenitude. Então, a gente tem dupla cidadania. Nós não somos da terra, mas estamos aqui. Ele pediu para o pai não nos tirar daqui, por causa desse nosso papel de influência. Então, a gente precisa conciliar essa vida no mundo com a vida do reino. Precisa ter uma conciliação aí. E aí, a questão, às vezes, está no foco. Eu posso trabalhar bastante nesse mundo e, no meu trabalho, manifestar o reino. Aí, quanto mais eu trabalhar, melhor. Seria o ideal. Se é esse o caso. Se eu manifesto o reino no meu trabalho. E alguém pode achar que o reino está no templo, na congregação. Não. O reino está no meio de nós, como cristãos. Quando há comunhão entre dois cristãos, o reino está ali. Então, às vezes, uma questão que o senhor levantou aí, às vezes, alguém está desempregado há um bom tempo e surge uma oportunidade, mas eu vou ter que rejeitar, porque nesse horário eu tenho que estar na igreja para isso, para aquilo. Há que se ponderar algumas coisas aí. O reino não é a congregação. Não é o serviço. O serviço faz parte do reino. Há que se conciliar as duas coisas. O que Jesus está dizendo é que o nosso foco não deve estar nas coisas. Porque as coisas, a traça, a ferrugem, destrói. E se a traça e a ferrugem nos destruírem, o ladrão vem e leva. No reino, não. Os tesouros que a gente junta no reino são eternos. Vão estar sempre lá e vão ser sempre nossos. Então, o nosso foco maior deve ser os tesouros do céu. É, professor. Você levantou uma questão muito boa aí. Porque hoje a gente tem visto muitas, vamos falar assim, anormalidades com relação à interpretação da Bíblia. E tem muita gente equivocado, muito equivocado com relação a essas prioridades. E é bom a gente rever isso. Jesus está condenando aqui mesmo a avareza, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo o mal. Não o dinheiro em si. Não o dinheiro em si. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É essa desordenança, essa avareza, esse consumismo, esse materialismo, que infelizmente está dominando muitos corações. Então, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Tem muitas pessoas que estão vivendo a corrida dos ratos, né? É. Quem mexeu no meu queijo. É. Vive aquele ciclo e não consegue sair daquilo ali. Quando para pensar, já passou a vida. Passou aí 60, 70, 80 anos. Não produziu nada no reino espiritual. Perdeu o seu tempo como, vamos falar assim, de servidão a Deus aqui na Terra. Não participou do reino. E vai para a eternidade com um déficit muito alto. Então, é um tempo de a gente parar e pensar e ver sobre os nossos valores. Como nós estamos falando dos valores do reino de Deus, é uma oportunidade muito boa para a gente falar isso. Eu quero entrar nesse segundo tópico aqui, que vai corroborar muito, como diz o Léo Canarino, que nós estamos falando aqui. Tesouros da Terra e tesouros do Céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento fazendo uma distinção clara entre os tesouros do Céu e os tesouros da Terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados pelos ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sorte desonesto por meio de golpes e por aí vai. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouro no céu onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. No saí do vento da minha mãe e no tornarei para lá. Fiz questão de ler esse tópico todo, professor, até mesmo para ilustrar para quem está em casa, para reforçar esse pensamento. O que Jesus estava condenando é que os fariseus pensavam assim, Deus está comigo, eu sou muito rico, Deus gosta muito de mim, eu sou abastado. Não necessariamente. Quantas pessoas que nós conhecemos que falam mal de Deus e que são ricos? E às vezes ostentavam coisas para demonstrar essa aprovação de Deus. Eu sou tão aprovado por Deus que olha aqui a minha roupa, olha aqui o meu enfeite, olha aqui o meu ouro. E ostentavam isso publicamente. Se Jesus condenou até a motivação da oração e do jejum deles, ele não faria isso com essa roupa que eles estão usando. E é isso que ele está fazendo aqui. Roupa, isso aí, traça, consome. Traça, corrói. Não fica juntando esse tipo de tesouro aqui, não. Presta atenção que tem tesouros melhores. Lá no reino não tem especulação. Lá no reino não tem fake news que jogam os números lá embaixo. No reino tudo é justo, tudo é reto. Então, e lá não tem nada que corrói os tesouros de lá. Professor, o oposto de ser é verdade também. Tem muita gente que pensa assim, ah, então o rito... Não, não é isso não. A riqueza sem Deus é complicada, mas a pobreza sem Deus também é muito complicada. Sim, tem gente que ostenta a pobreza, né? Não é? Vem num tom de humildade, achando que vai conversar com a pessoa, não tem nada de humilde. Nada de humilde. Então, não tem nada a ver isso aqui, não. A postura é a mesma. Não é? A postura do que ostenta a riqueza e do que ostenta a pobreza é a mesma. É a mesma coisa. Então, é... É bom a gente destacar isso, professor, porque tem muita gente que pensa assim, então os ricos não são... Não, não tem nada disso. Eu conheço muitos ricos que são de uma natureza, assim, de uma simplicidade invejável, vamos falar assim. Eu vou usar esse termo mesmo, que nem parecem que tem o que tem. E, por outro lado, tem muitas pessoas que não têm tanta abastança, mas que têm um orgulho lá nas nuvens. É esse tipo de vida que Deus está condenando, que Jesus está condenando. É isso. Por que os cristãos precisam saber sobre bens materiais? Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíram riquezas, como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão e muitos outros. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou recolher os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus e toda a bênção vem dEle. Professor, eu amo muito o louvor da Batista do Lagoinha. Eu vou falar só uma frase. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo o que eu vier a ser, vem de ti. A gente precisa ter essa consciência, professor. Tudo vem de Deus. Isso aí é o básico. Teve muitos do povo de Deus que se perderam, que caíram por causa do amor aos bens materiais, o amor ao mamão, ao dinheiro. Teve um que, por causa de uma capa, às vezes o problema é com a roupa mesmo. Nós, até hoje, temos muitos problemas com a questão de vestuário. E isso é muito antigo. Sansão fez um desafio e ele conseguiu seduzir aqueles filisteus a aceitar o desafio porque ele prometeu roupas de festa. O outro viu uma boa capa babilônica no meio do anátema e tomou. E aí, com a capa, vieram outras coisas. Teve que esconder e veio praga no meio do povo por causa do anátema. Então, sempre foi uma questão sensível, a questão do vestuário. E, às vezes, é a primeira coisa que denuncia o nosso amor ao dinheiro. É justamente o vestuário. Tem gente que, às vezes, nem tem condições de comprar certas coisas porque vai passar aperto, mas vai lá e compra aquele terno, compra aquele sapato, compra aquele... Porque tem que parecer, tem que ostentar. E isso é muito complicado. E Jesus condenou esse tipo de atitude, esse tipo de arrogância. E ele ensinou que é melhor confiar no Senhor. O Senhor sempre proveu para os que andam com ele. Nunca vai faltar nada. Então, é melhor o caminho da humildade. A primeira virtude que Jesus ressaltou nesse Sermão do Monte foi a humildade. E ele voltou a ela algumas vezes no decorrer do Sermão. A primeira coisa que ele citou, né? Bem-aventurados os humildes. E depois ele falou de um outro tipo de humildade, no verso 3, no verso 5 de Mateus 5. E depois ele falou de humildade diversas vezes, no capítulo 6, no capítulo 7. Então, o tempo todo Jesus está meio que mostrando para nós que nós precisamos ter um cuidado com essa natureza humana caída que é pendente ao orgulho. Pendente a esse pecado tão terrível que é o do orgulho. E o orgulho, professor, vai nos dois extremos. Tanto na riqueza quanto na pobreza. Exato. Então, por isso, tem o fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio, para ajudar a controlar essa situação aí. Professor, vamos dar um pequeno intervalo aqui. A gente volta já já. Dá uma segurada aí que a gente volta nesse tópico aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Já deu para você perceber que a lição está imperdível. Então, não saia daí. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo. Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje você está no quadro de lições bíblicas. Estamos estudando, professor, a lição de número 10. E dá uma apertada na gente aí, tá? Todas desse trimestre, todas as lições, dá uma cutucada, dá uma apertada aí e dá uma ajustada aí nos pontos que precisa. Isso faz bem, professor. A gente precisa desse check-up espiritual. Tem muita gente que não gosta, mas você está me chamando a atenção. Não é isso. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ele ama. E esse texto de Jesus é uma correção. E a gente precisa, porque de vez em quando você está saindo um pouquinho da rota ali, aí a palavra vem te em direito, te coloca nos trilhos e a gente segue, vai embora. Um bom conte diria que aqui estão ferramentas para autoconhecimento muito boas. Tem ferramentas gratuitas aí, Mateus 6. Muito bom. E às vezes a gente despreza, né? Dá para despertar muito gatilho aí, não dá para virar muito gatilho, né, professor? Bom, capítulo 2 aí nós vamos falar, enquanto nós estudamos aí no capítulo 1, né? Se a gente for falar aí da sinopse desse capítulo 1, a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação. Não, quando fala que não tem conciliação é porque as duas não se bicam. Vamos falar assim, ou eu dedico muito a uma ou eu dedico a outra. Então é bom a gente destacar. E o capítulo 2 aqui, nós já começamos falando do coração no lugar certo, né? Dentro do subtópico aqui, do Alatria é o dinheiro. Então vamos lá. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada desse mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos em nossos bens e talentos. Segundo a parábola do mordomo infiel. Lucas capítulo 16, 1 a 13. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas desse mundo. Professor, ser rico não é problema. Conquistar, galgar posições também não é problema. Deus deu isso para nós, seres humanos. O grande problema é deixar Deus de lado e correr atrás dessas coisas. É esquecer de Deus. Esquecer de onde vem isso. Porque nós já falamos aqui no bloco anterior, a Bíblia é cheia de homens ricos e tementes a Deus. Nós vimos aqui Abraão, Isaac, Jacó, Jó. Olha o Jó. E muitos outros. Mas a gente vê também que o coração desses homens era em Deus. E vê pessoas miseravelmente pobres e que o coração estava distanciado de Deus. Então o problema não é ter riqueza ou não ter riqueza. O problema é onde está o nosso coração. O coração é a chave. Jesus conta uma parábola do credor incompassível. Alguém que não tem onde cair morto na gíria popular. Manda prender um outro que deve uma micharia. E acabou de ser perdoado de uma dívida trilionária. Às vezes o problema não é ter ou não ter dinheiro. Às vezes o problema é o coração mesmo. Às vezes eu acho que sempre. É o coração humano. Onde que está o coração. E está escrito isso. Que onde estiver o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Então a gente deve ter esse cuidado de colocar o coração no lugar certo. É buscar os tesouros melhores, que são os celestiais. E aí Jesus vai dizer que não vai enumerar um a um que tesouros são esses, mas no decorrer do seu ministério ele vai mostrar quais são. E aí no começo desse sermão ele mostrou também quais são os tesouros eternos. Humildade, contrição, mansidão, paz, justiça. Ele demonstrou quais são os tesouros dos céus, do reino dos céus. E aí esses são os tesouros que devem manter o nosso coração queimando. O nosso coração deve estar voltado para eles. O nosso foco todo. Verdade. Eu estou muito ansioso por falar desse tópico 2 aqui, idolatrando a mamon, e eu vou citar muita coisa aqui. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouros na terra ou nos céus, servir a Deus ou mamon. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade do seu povo. E ainda no terceiro tópico aqui, professor, eu vou ler e a gente comenta a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rio insensato, já citamos esse texto aqui, de Lucas 12, 13 a 21, Jesus aponta três erros cometidos pelo homem. Primeiro, o primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que a sua alma precisava era de bens materiais. O segundo, entendi esse homem que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo teria sido intimado para comparecer perante Deus. Então Jesus está condenando aqui o egoísmo, adivindo as riquezas, também confiar nela. Eu li esses dois aqui para falar um negócio. Recente agora eu li um livro, está falando de livro de novo, professor, tem jeito, né? Deuses Falsos, do Timóteo Kellen. E tem muita gente que acha que serve a Deus, mas está idolatrando aí com muitas coisas que não provêm de Deus. Por exemplo, nós falamos que Deus está acima de tudo, eu creio na provisão de Deus e tal, mas eu corro atrás de um empréstimo, eu corro atrás de uma troca de cheque, de uma custódia, de um cartão de crédito. Quando eu não tenho recurso nenhum, aí eu vou buscar Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida? É sobre isso que... O Tim Keller é cirúrgico. Rapaz, isso é muito bom. Então muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus e está correndo atrás de um monte de coisa. Deus está sendo só um amuleto. E é exatamente isso que Jesus está falando. Então é por isso que eu falei que essa lição é prática, é confrontadora, porque muitas vezes a gente não quer ouvir isso, professor. E assim, Deus não é o gênio da lâmpada, mas Ele até espera que a gente recorra a Ele com esse ar de primazia. Conforme Paulo escreve lá os Colossenses, Ele é o primeiro, o cabeça, tem a primazia em tudo. Então, adoeceu. Vai lá e compra um dramim que está escasso ultimamente. Não, vai em oração buscar o Senhor. Depois, se for o caso, busca os recursos humanos. E a mesma coisa, está em dificuldade financeira. Busca o Senhor, sabedoria para administrar bem, para saber gerir. Quem sabe Ele te dá até uma dica de um bom fundo de investimento. Eu creio em um Deus que pode fazer isso. Para quem precisa de dinheiro e entende que dinheiro é importante, não é o mais importante, mas é importante, deve buscar a direção de Deus para gerir o seu dinheiro. Não pode agir como esse rico aqui. Você lê essas passagens, o verso 13 ao 21, de Lucas 12. Você lê esses poucos versículos aí. Quantas vezes esse homem disse eu? Mesmo que o eu esteja embutido na frase. Farei, ajuntarei, construirei. Ele está falando de pegar tudo que é dEle, construir celeiros para Ele, colocar aquilo tudo dentro dos celeiros. e falar para Ele mesmo, se assenta aí, fica tranquilo, de boa, porque agora é só usufruir disso tudo aí. Como que, assim, tudo que Ele construiu, todo o trabalho dEle foi para Ele. Todo o dinheiro que Ele ajuntou foi para Ele. Está na primeira pessoa aí. Então, assim, eu posso ter dinheiro? Posso. Dinheiro para mim? Não. O dinheiro, se eu vou atrás do dinheiro, porque entendo até que Deus quer usar a minha, o meu dinheiro para alguma coisa, então aí eu devo administrar bem, quanto mais dinheiro tiver, melhor, mas sabendo que esse dinheiro não é para mim. Para o reino. Aí a coisa muda de figura, porque esse aí pensou que ia ficar de boa, ia viver muito tempo para desfrutar tudo que Ele conquistou para Ele. Aí essa noite pedirão sua alma, seu louco. Ficou tudo aí. Então, é loucura. Viver como se tudo na vida fosse só para mim, é loucura. Professor, eu vou falar um negócio aqui que você foi muito feliz no comentário aí. Como sempre, a gente está sempre trocando ideia. Isso é muito bom, muito gostoso. Eu quero citar dois exemplos de homens no Gênesis em que Deus orientou para eles, Deus ensinou e eles foram prósperos em sua jornada. O primeiro deles é Isaac. Havia uma fome em Gerar, toda na terra dos filisteus, e Deus mandou Isaac semear. E naquele ano ele colheu quantas vezes mais? Se não me faz, cem vezes mais. A ponto do povo falar assim, mas peraí, nós semeamos e não colhemos nada. Agora você semeia e colhe, você vai quebrar nossa terra. Vai embora daqui. Aí eles foram saber, Deus mandou ele fazer isso. Um outro, Jacó, camarada, é difícil mexer com ele. Quem olha aquelas ovelhas lá, as listradas, as salpicadas e as lisas, entre ele e o sogro dele, Labão, sogro não, tio, né? Tio, Labão. Quando a gente olha isso aí... Sogro também. Sogro também, sogro e tio, né? É ao mesmo tempo. Quando a gente olha isso aí, se a gente vê no capítulo posterior a que ele faz isso aí, tem gente que acha que ele trapaceou. Mas Deus mostrou isso para ele em sonho. Faz assim, ele foi lá e fez, e deu certo. Olha a bênção de Deus. Tem uma ciência ali, né? Tem uma ciência, Deus mostrou para ele. Abraão também. Ah, Abraão. Os três patriarcas aí foram muito prósperos financeiramente, e tudo com visão de Deus. E aí a gente vê que o dinheiro não é o problema. Ah, chegamos no ponto. A gente vê que o dinheiro não é problema. O problema é quando alguém é orgulhoso de ajuntar para si. Você querer tudo só para você, aí não vai dar certo. Não vai funcionar. Professor, a nossa comunhão, já falamos isso aqui, ela precisa ser na vertical, a minha comunhão com Deus, mas ela precisa ser na horizontal também. A minha comunhão com você e com o próximo. E o dinheiro faz parte dessa comunhão no reino de Deus. Tem muita gente que não gosta de falar isso. Mas o que se faz hoje sem o dinheiro? Nós estamos falando do nosso modo de vivência. Então, nós cristãos ensinamos muito sobre isso. Não pode ter essa avareza, essa busca de eu ou para mim. Isso é pecado. Deus condena isso. Porque se o meu coração estiver nisso, eu estou muito afastado de Deus. Até porque a gente vê gente citando esse texto de Timóteo, 1 Timóteo 6.10. A gente vê gente citando esse texto de forma equivocada, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Colocar o dinheiro como Deus num trono e você viver como servo dele 24 horas servindo as vontades dele. Aí é que é o problema. O amor ao dinheiro. A idolatria à mamão. É aí que está a raiz dos males. Eu quero aconselhar você que está em casa, aos amigos e irmãos que estão em casa, depois dá uma olhada no Google, dá um Google lá e procura esse livro do Timóteo Kellen, Deuses Falsos. É uma leitura sensacional. E eu recomendo muito, professor, a leitura desse livro. Fala muito sobre esse tema que nós estamos falando aqui, principalmente se tratando da idolatria, desses deuses que roubam o lugar de Deus no nosso coração. Isso precisa ser expurgado, isso precisa sair. Deus precisa ocupar o primeiro lugar, o lugar de sempre no nosso coração, que é o centro, é o primeiro lugar. Tem uma passagem nos Evangelhos que Jesus deixa isso claro, o quanto o dinheiro pode se tornar um ídolo. Então o dinheiro não é o problema. O problema é o coração humano que é incansável e criativo em criar ídolos. E assim, durante toda a história da humanidade, a gente vez ou outra, o ídolo que esse coração cria é o dinheiro. Então nós somos recorrentes nesse tipo de idolatria, de colocar o dinheiro num trono de Deus. Coisa de ser humano, né? Mas Jesus tem uma passagem que chega um jovem rico diante dele e pergunta sobre salvação e ele fala, não, você obedece além de Deus os mandamentos? Ah, desde criança e tal e tal. E tem aquela conversa ali, né? Sobre lei e obediência. Aí Jesus fala, então para você está muito simples, está muito fácil. Vai, vem de tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E ele abaixa a cabeça, seu semblante descai e ele sai triste dali. Por quê? Ele não estava interessado em seguir a Jesus. Não sinceramente. O seu interesse em estar perto de Jesus talvez fosse outro, né? Não o de segui-lo como seu rei. Porque o seu rei era outro. Jesus conhecendo tudo, já foi na raiz do problema. Vende tudo que você tem e vem. Aí ele saiu triste. Por quê? Como que ele vai se desfazer do seu Deus? O seu rei é o dinheiro. O seu Deus é mamon. Ele não vai deixar ele lá para seguir Jesus. Então vender tudo e dar aos pobres significaria para aquele moço abandonar o seu Deus. E ele não ia fazer. E ele saiu triste. Pois é, professor. Porque não pode seguir os dois. Não pode seguir mamon e Jesus ao mesmo tempo. É impossível. O nosso tempo está afindando aqui, professor. Mas olha que importante. Não dá tempo da gente ler. Mas a conclusão da nossa lição aqui, vivendo aqui é tudo espiritual em Deus. Eu poderia até, se fosse para mim trocar aqui, eu ia falar para a gente viver na dependência de Deus. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. mas buscando a Deus em primeiro lugar e Deus nos orientando. Dependência de Deus é isso aí. É Deus nos orientando em tudo. Então está dividido em três topos. Primeiro, os males advindos das preocupações, porque quem tem esse excesso de atividade, hoje nós estamos vivendo um colapso na área da saúde mental. e os psicólogos estão aí para provar isso aí, os psiquiatras. Dois, vivendo sem inquietação. Isso é muito bom. E o ponto três, vivendo sossegados em Deus. Eu quero fechar aqui falando dessa sinopse, do resumo do capítulo terceiro. As preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causa inquietude da alma. Professor, que lição maravilhosa que o que a gente está vendo hoje de pessoas preocupadas com o dia de amanhã, esquecendo de viver o hoje e já perdeu o ontem, não é brincadeira. E é outro nível você saber que com você está aquele que veste os lírios do campo, nem Salonão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem. E você saber que ele está tão perto e ele tem o melhor para os seus filhos. Nenhum pai nega nega com muita facilidade boas coisas aos seus filhos. Muito menos o nosso pai celestial. Então, a gente pode confiar. E aí a gente pode ter essa quietude, essa paz, porque a gente sabe que ele sabe cuidar. E cuida bem, né, professor? E aí não é ficar de boa, deixa ele cuidar. Não, não é isso. É viver a vida do reino nessa vida. Sem essas preocupações de ficar o tempo todo preocupado demais com dinheiro, com bobagens, né? E aí deixar Deus trabalhar. Bom, professor, não tem aquele versículo na Bíblia, né? Que muitas vezes a gente encontra por aí afora e fala, faça a tua paz que eu faço a minha. Não tem essa Bíblia. Mas a sombra dos acontecimentos bíblicos, toda a Bíblia sagrada, ela vai caminhando para um pensamento assim, olha, Deus, ele vai coordenar os nossos passos à medida que eu me entrego a ele. E a coordenação de Deus é boa, tá? Demais. Isso aí é fato. Ele sabe trabalhar, né? Você sempre fala essa frase, ele sabe trabalhar, ele sabe mesmo. Professor, obrigado pela companhia de hoje, tá? Deus te abençoe. Amém. E nós queremos agradecer a você por essa aula maravilhosa, pela sua companhia, e te esperamos um dia estar conosco em uma aula dessa presencial, tá bom? As nossas escolas bíblicas dominicais geralmente acontecem de 8 às 10 em todas as nossas igrejas aos domingos. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Até lá.